Mas isso tá gente, acabei de chegar numa preservada do interior, vambora apreciar? Este barco paraense aí, nós saímos num bote que tava bebendo mais água do que o Sato Nila E nós fomos lá no Purush o stand de dar um peido Espia a torcida do Flamengo toda reunida aí Me joga uns pernadura logo E nós entramos no garapé que é chamado de Frente pro Futuro, espia aí ó Cemitério Munch? O nome do garapé não é esse, mas bem que podia ser né? O nome é Purush E quando a gente fica mais longe no garapé a gente começa a sentir o cheiro da natureza Tem lugar que fica fino igual minhas canelas que parece que o bote não vai passar Espia o pessoal vai embora e deixa os cachorros de guarda aí E eu pensei que nós não ia chegar Tem hora que o garapé afina, tem hora que ele engrossa e cama pra cá, cama pra lá, quase bate em árvore e não chega E essas casas aqui feitas pra banda aqui é tudo na capô, meu irmão E quando a gente pensa que é modo que vai findar o garapé, espia umas casas lá longe Mora missidão de gente feito pra dentro, espia até uma vila nós encontremos pra banda aqui Comunidade Santa Maria E eu já tava igual burro do cheque perguntando Gente, já chegou? Gente, já chegou? Bom pelejar nós cheguemos Já fui passando pro quintal da mulher filmar as pimenteiras dela E esse quintal tá lastrado de açaí, meu mano, grande poder Aí o pequeno foi buscar uma fruta que tem grande micidade pra banda aqui Eu nunca tinha provado e cuidei de experimentar Eu tenho mania de comer essa fruta que esta gente me dá, eu tenho medo de me dar uma biloura Mas eu experimentei Hum! Não tem gosto de nada, insossegou a minha vida, não gostei E o cara tem essa coleção de remo aí, ó E ele falou que foi ele que fez Aí eu cuidei de me sapecar logo no garapé Pensa numa água gelada, chega vai doendo os ossos da gente tudinho Limpa, 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 meu mano, que eu olhava pro fundo só via as sucuri e o jacaré espiando nós E eu falava, oi senhora sucuri, oi dono jacaré, como é que vocês tão, tudo bem? Então aguardo que vai ter a parte 2 desse vídeo Deixa o like e me segue, senão vai colocar esse pau na caixa dos teus peitos Que tá!